Oi, tudo bem? Hoje tem batalha por aqui, ó, BB Cream da Missha versus BB Cream da L'Occitane. Gente, eu já comentei em alguns vídeos, então vocês já sabem que o BB Cream da L'Occitane, até hoje, pelo menos, é o meu favorito, tá? Eu tenho usado bastante o da Latica, já usei outras marcas, mas eu gosto muito desse, que é maravilhoso, amo mesmo. Mas eu ganhei este BB Cream da Missha, ganhei da minha irmã, né? Então é mais um vídeo relacionado ao Chile, porque estive lá e a gente experimenta muitos produtos. A minha irmã ama maquiagem, ama produtos de beleza também, e aí ela me apresenta muitas coisas que eu ainda não conheço, e a gente descobre muitas coisas juntas. E agora eu vou testar pra ver se ele realmente é maravilhoso, como dizem por aí, né? E eu vou fazer versus o da L'Occitane, então eu vou fazer metade e metade pra ver qual que eu vou gostar mais, qual que vai ficar melhor, tá bom? Então fica aí pra você ver o resultado, mas não se esquece de se inscrever no canal, hein? E no final, se você gostar, dá aquele seu like, você já sabe, né? E também compartilha, deixa seu comentário, tá bom? Vamos lá! Este aqui, da L'Occitane, esse BB Cream da L'Occitane, que eu uso a cor 2, Claire Light, é o meu favorito até hoje, tá? Eu já experimentei alguns, ultimamente eu tinha usado bastante o da Latica, que eu também já mostrei pra vocês, mas este até hoje é o meu favorito. Então eu vou experimentar este aqui, da Missha, né? Que fala que é o Perfect Cover, né? Cobertura perfeita da Missha, inclusive é o que a Camila Linda Coelho usa. Vou testar este daqui, porque a minha irmã me deu, tá? Ela comprou e ela achou muito claro pra pele dela. E aí, bom pra mim! Obrigada, maninha! E aí ela me deu. Então eu vou comparar este com este, vou usar, vou fazer metade do rosto com um e metade do rosto com o outro. E vamos ver de pertinho qual a diferença, se há diferença, qual é melhor, qual é pior, e se tudo bem, tá bom? Gente, ó, eu fiz uma linha no rosto mesmo, ó, pra ficar bem visual, pra gente passar de um lado um e do outro lado o outro, tá? Vocês já viram que eu já tô com a maquiagem dos olhos, né? Porque eu realmente só quero fazer este teste de BB Cream. Eu sou apaixonada por BB Cream. Então vamos ver, de um lado um, de outro lado outro. Então eu vou passar primeiro da L'Occitane, que como eu disse, é o meu favorito. Bora! Bom, então, ó. Com o BB Cream da L'Occitane e sem o BB Cream da L'Occitane. Ele é bem natural, tá? Por isso que eu gosto. Eu acho que ele dá uma cobertura natural, sequinha, sabe? E eu gosto. Agora eu vou passar o da Missha. Vou passar menos pra economizar. Ó, eu pus menos agora, tomara que... E aí, acabei. Vamos avaliar se tem alguma diferença. Olha, eu acho que se você olhar bem de pertinho, eu vou me aproximar. Se você olhar bem de pertinho, o da L'Occitane, ele fica um pouquinho mais marcado, assim, ó. Quer ver, ó? E o da Missha, não. E aí, o que você achou desse resultado, né? Como eu disse, eu realmente gostei... Acabei gostando mais do da Missha, né? Não que eu não goste do da L'Occitane, como eu já disse, ele é um dos meus favoritos. Mas agora eu tenho dois favoritos, tá? Mas... Um lado a lado, assim, eu achei que ficou melhor o da Missha. E você, o que achou? Comenta aí. Me diz, me conta. Me conta. Muito obrigada por ter vindo assistir. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Espero que Deus te abençoe muito mesmo. E volte sempre, tá bom? Beijo, beijo, beijo rosa. Beijo, beijo rosa.